Vamos falar agora a respeito das ligas metálicas. Então, até esse momento, nós falamos basicamente de metais puros, de estrutura de metais puros. Vamos falar agora a respeito das ligas metálicas. O que é uma liga? Na realidade, a liga metálica é considerada uma solução sólida. O que é uma solução? É uma mistura homogênea. Ok? Portanto, quando nós formamos uma liga, nós temos uma mistura, que é o olho nu, apresenta uma única fase visível. Ok? E nós vamos ter o metal solvente, que é aquele metal que está em maior quantidade. Então, nesses exemplos que eu coloquei para vocês, quem seria o metal solvente? A esfera verde, que é a que vai estar em maior quantidade. E eu vou ter o metal soluto, que é aquele que vai estar em menor quantidade. Ok? Então, para formar uma liga metálica, eu preciso ter a combinação de pelo menos dois elementos metálicos para ter a formação dessa liga. Existem dois tipos de ligas metálicas. Existem as ligas que nós chamamos de substitucionais. E existem as ligas que nós chamamos de ligas intersticiais. Quais seriam as diferenças entre elas? Quando nós temos uma liga substitucional, o próprio nome já fala. Um elemento substitui o outro na rede cristalina. Ok? Quando nós temos uma liga intersticial, interstícios, significa espaços vazios. Mas são espaços vazios característicos da própria rede cristalina. Então, à medida que os átomos do solvente vão se aglomerar, esses átomos, consequentemente, eles vão deixar alguns espaços vazios na estrutura. Ok? Então, isso é um ponto bastante interessante da gente observar. Interstício não é um defeito. Ok? É um espaço vazio que foi formado, basicamente, pela organização dos elementos. Ok? Então, vamos ver as diferenças aqui. Quando nós temos uma liga substitucional, Na estrutura do material, um elemento substitui o outro na rede cristalina. Consequentemente, esses elementos precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho. O raio atômico tem que ser muito próximo. Já na liga intersticial, é o contrário. Para que um elemento se encaixe nos interstícios, é preciso ter um tamanho bastante diferente. Então, quando nós falamos, por exemplo, Ah, o etanol dissolve na água, o etanol dissolve na gasolina. Quando nós falamos se duas substâncias são missíveis, O que nós levamos em consideração para falar da missibilidade de substâncias, Basicamente, de solventes, propriamente dito? Nós estamos pensando nas interações intermoleculares. Então, para que uma molécula seja solúvel em outra, Para que uma substância seja solúvel em outra, Elas precisam ter interações, Precisa ocorrer interações intermoleculares. Então, esse é um ponto chave quando nós estamos falando de moléculas. Mas e quando nós estamos falando de metais? O que faz um metal ser missível no outro para a formação da liga? Porque a liga é uma solução. Só que ela é uma solução no estado sólido. Então, consequentemente, esses metais precisam formar essa solução. Então, a característica que nós vamos levar em conta Para a formação das ligas é o tamanho do átomo. E aí nós vamos ver que existem esses dois tipos de liga. E aí vamos discutir um pouquinho melhor a questão Do quanto o tamanho reflete em cada um desses tipos de ligas. Então, o tamanho do átomo, Que basicamente ele vai ser representado por que fator? Quando nós falamos em tamanho. Quando nós falamos em tamanho, nós estamos falando basicamente do raio atômico. Então, o raio atômico é um ponto extremamente importante Para que nós possamos entender a formação dessas ligas. Então, vamos falar agora com mais detalhes a respeito da liga substitucional. Então, os átomos do metal soluto, Ou seja, o metal que está em menor quantidade, Ele vai ocupar algumas posições ocupadas pelo metal solvente. Nós vamos substituir. É como se nós tirássemos um átomo do metal solvente. Lógico que na prática não é assim. Você não vai lá arrancar um elemento da estrutura. Vamos falar na prática como é que essas ligas se formam também. Mas, é como se isso acontecesse. Se nós removêssemos um átomo do metal e substituímos por outro. Ok? Consequentemente, o raio atômico desses elementos que vão formar a liga Devem ser muito próximos. Então, esse raio atômico, ele não deve ultrapassar 15% de diferença. Ok? A diferença entre os raios atômicos deve ser de até 15%. Mais que isso, não é possível formar a liga. Os elementos devem apresentar estruturas cristalinas semelhantes. Então, nós vimos as células unitárias, né? Nós temos células unitárias ali que nós discutimos. Nós apresentamos quatro células unitárias diferentes. Então, é importante que os dois elementos que sejam combinados Tenham estruturas cristalinas semelhantes Para que essa liga seja formada. Além disso, outras características, né? Como a questão da eletropositividade, também deve ser importante. Vamos ver um exemplo. Nós temos o sódio. O sódio apresenta uma estrutura... Aqui eu pus só a abreviação, tá, pessoal? O sódio, ele apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado E um raio de 19,1 nanômetros. Ok? E já o potássio cúbica de face centrada E o raio de 23,5 nanômetros. Se vocês observarem, as estruturas cristalinas são diferentes. E os raios também apresentam diferença Que está acima desses 15% que nós estamos falando. Consequentemente, nós não vamos conseguir formar uma liga Entre sódio e potássio. Ou seja, esses metais não são miscíveis. Ok? Já no exemplo 2, eu tenho o cobre, que é cúbico de face centrado. O níquel também é cúbico de face centrado. E o raio atômico do cobre é 12,8 e do níquel 12,5. Vejam, uma diferença extremamente pequena entre eles. Portanto, eles formam ligas, sim. Os raios são próximos, ok? Que tipo de liga vai ser essa? Vai ser uma liga substitucional, porque nós temos os raios atômicos próximos. Ok? Outro tipo de liga que nós havíamos comentado são as ligas intersticiais. O que são ligas intersticiais? O átomo do soluto, ele vai ocupar, na realidade, os interstícios formados pelos átomos do solvente. O que é interstícios? Interstícios são espaços vazios que são formados na estrutura pelo próprio arranjo espacial dos átomos maiores. Ok? Então, dos átomos que compõem esse metal solvente. Um exemplo de uma liga intersticial é o aço. No aço, nós temos o ferro como metal principal e o carbono, ele ocupa os interstícios, os espaços vazios presentes nessa liga. Nessa tabela periódica, que nós estamos representando em função do raio, vocês podem observar que essa região que está destacada, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí no vídeo, mas é essa região aqui central, onde estão os metais de transição. Se vocês observarem, os metais de transição apresentam uns raios atômicos muito próximos. Então, consequentemente, a grande parte dos metais de transição formam ligas substitucionais entre si. Então, seria se vocês observassem, toda essa região aqui dos metais de transição, as diferenças dos raios são muito pequenas. Ok? Então, aqui nós temos a representação de uma liga substitucional. Então, vocês podem ver, nós temos aqui, em uma corzinha mais clara, aqui em cinza, a representação dos átomos que compõem o metal solvente e alguns outros aqui que vão compor esse metal soluto. E a característica é que eles tenham tamanhos muito próximos. Então, pessoal, é como se nós pensássemos assim. Nós temos uma pilha de laranjas que representa a estrutura desse elemento. Para que eu consiga tirar uma dessas laranjas e colocar uma outra na posição, essas laranjas precisam ter tamanhos muito semelhantes. Eu não vou conseguir tirar uma dessas laranjas e colocar ali um melão, por exemplo, fazendo uma analogia aqui. Por quê? Porque os tamanhos são diferentes. Então, a estrutura, os elementos nunca vão ter, se são elementos diferentes, nunca vão ter raios atômicos iguais. Mas eles precisam ser muito próximos. E a formação dessas ligas, elas, na realidade, vão acarretar em mudanças de propriedade nos metais. Então, a formação dessas ligas, vão mudar algumas dessas propriedades. Então, na realidade, o que acontece? Como nós temos metais diferentes, os raios atômicos não são iguais. Eles são próximos, têm valores próximos. Mas não necessariamente vão ter o mesmo tamanho. Então, nós vamos ter algumas distorções, ok? Nesse retículo cristalino da estrutura do metal principal. Porque agora nós vamos ter algumas esferas que têm um tamanho um pouquinho diferente. Então, isso gera uma pequena distorção. E essa pequena distorção, na realidade, ela vai fazer com que os elétrons circulem com mais dificuldade. Ela vai dificultar o fluxo desses elétrons. E, além disso, como nós temos agora pequenas distorções entre esses átomos aí que formam a estrutura da rede, existe uma dificuldade de deslizamento entre as camadas, ok? Entre essas camadas de esferas que compõem a estrutura, ok? E aí, como há essa dificuldade de deslizamento, isso vai afetar na resistência e na dureza também da liga, ok? Então, as ligas tendem a ser mais resistentes, ter maior dureza e ter uma menor condutividade elétrica quando comparado ao metal puro, tá? Na liga intersticial, nós temos um efeito relativamente parecido, mas as causas, né? A explicação, vamos dizer, é um pouco diferente. Então, na liga intersticial, nós precisamos ter uma grande diferença de raio atômico. Por quê? Porque agora nós vamos acomodar, ok? O elemento menor, o elemento soluto, nos interstícios. Então, todos esses espaços que vocês estão vendo aqui na estrutura, eles não são defeitos estruturais. Na realidade, eles são interstícios. São espaços vazios que, na realidade, eles são formados, ok? Pela própria organização dos elementos. Então, os elementos, eles vão se organizando e isso, obviamente, geram alguns espaços vazios nessa estrutura. Então, os átomos do soluto vão ocupar esses interstícios correspondente ao metal solvente. Então, ele precisa ter tamanho suficiente para preencher esses interstícios. Normalmente, o raio atômico do soluto, ele deve ter um tamanho aí de 60%, né? A menos, né? Inferior do que do metal solvente. Então, aqui a diferença de tamanho precisa ser grande, ok? Para que ele se encaixe nos interstícios, ok? E aí, consequentemente, nós vamos ter também mudanças nas propriedades. Então, a presença agora de átomos ocupando os interstícios dificulta também o movimento dos elétrons, ok? Porque agora eu tenho menos espaços vazios na estrutura. Então, isso dificulta o movimento dos elétrons. Se dificulta o movimento dos elétrons, consequentemente, nós vamos ter interferências na condutividade. E, além disso, a questão, a liga, ela passa a ser mais dura e mais forte, né? Por conta da presença agora desses elementos nos interstícios. Então, a liga metálica, pessoal, na realidade, ela vai ser realizada, ela vai ser preparada com o objetivo de melhorar as propriedades do metal. Quando eu falo melhorar, esse melhorar é um pouco relativo, porque tudo isso depende do quê? Depende de qual é a aplicação, qual vai ser o uso que esse material vai ser incorporado. Então, para que ele vai ser usado? Para que ele serve? Para que você quer esse metal? Dependendo da aplicação, o metal puro pode ser melhor. Então, eu quero um condutor. O que nós usamos como condutor hoje? Um fio de cobre, um metal puro. Ele conduz muito melhor do que uma liga. Agora, se eu preciso de um material que tenha uma resistência maior, ok? E que não conduza tanto, aí eu já começo a pensar nas ligas. Então, tudo depende de qual será a aplicação, ok? Então, a característica principal para a formação das ligas, o que nós temos que levar em consideração? O tamanho, o raio atômico. Esse é o ponto-chave para nós definirmos como que essa liga, quais vão ser os metais que vão compor essa liga e como que esses metais vão refletir nas propriedades, ok? As ligas metálicas, conforme nós falamos até agora, elas tendem a ser mais resistentes e ter uma menor condutividade elétrica em relação ao metal puro. É lógico que o fenômeno que causa isso, a explicação é diferente quando nós temos a liga substitucional e quando temos a liga intersticial, tudo bem? Algumas ligas tendem a ter um efeito um pouco contrário, ser mais macias do que o metal que o compõe. Quando que isso acontece? Isso são exceções da regra, tá pessoal? Geralmente, quando nós temos átomos volumosos, um exemplo é o bismuto, tá? Ele ajuda a amaciar, ok? O metal e abaixar o ponto de fusão, tá? Aqui até tem uma frase, essa frase eu tirei do Atkins, né? Como melões iriam desestabilizar uma pilha de laranjas porque não se ajustam bem? Ou seja, né? Vamos imaginar que nós temos a representação, né? Nós temos as laranjas aqui todas acopladas, né? Todas aglomeradas e substituímos por um átomo bem próximo daquele limite de diferença de tamanho, um átomo volumoso. E aí o que acontece? Como esse átomo aqui, ele ainda permite, ok? A formação da liga substitucional tá lá no limite do tamanho, ok? E o que ele vai fazer? Essa desestruturação aqui desse arranjo vai ser mais significativa e, consequentemente, nós vamos ter mais espaços vazios entre as camadas e isso vai fazer com que essas camadas deslizem mais facilmente e o metal seja mais, né, a liga, vamos dizer, seja mais macia, tá? Então, isso acontece quando nós temos o átomo muito volumoso. Quando a diferença de tamanho tá muito próxima do limite pra formar a liga substitucional, nós podemos ter esse efeito de tornar a liga mais mole, ok?